Um dia Cristiano Ronaldo disse o seguinte, se vocês acham que eu sou bom, esperem até ver o Fábio Paim. O que aconteceu com essa joia portuguesa que era considerada o futuro do esporte? Desde muito jovem, ele tinha dinheiro e acabou se perdendo não só na vida profissional, mas também na pessoal, comprando aí carrões e chegando até pra treinar, dirigindo mesmo sem ter a carteira de habilitação. Sem o comprometimento necessário, ele é emprestado pelo esporte para vários clubes, incluindo Chelsea, exatamente, o Rio Ave, o Real Esporte Clube, até ser liberado de graça pelo esporte. Um cara que supostamente era melhor que o CR7, acaba rodando então por Torrense, 1º de Agosto, Alcaratitiate, Neveses da Lituânia, Union 5 de Luxemburgo, entre outros não conseguindo ir bem em nenhuma dessas equipes. Além de tudo, teve problemas com bebida e foi detido e preso por supostamente fazer parte de uma rede de tráfico de drogas. O que ele nega, mas de qualquer maneira, um cara que recebeu um elogio daquele, do Cristiano Ronaldo, acabou praticamente sequer conseguindo jogar futebol profissional. E aí